O talento esportivo, como o Brasil identifica e cuida de seus talentos esportivos. A educação física é matéria obrigatória nas escolas. Aliás, você se lembra da sua primeira aula de educação física? A educação física é matéria obrigatória nas escolas. O professor José Roberto, que é ex-atleta, já percebeu ali que eu tinha facilidade para correr, que eu era rápida. Me chamou para participar de algumas competições e até queria que eu treinasse. E o José Roberto, aos poucos, ele foi me colocando. Ele me federou, começou a me levar para as competições. Doze anos depois de formada, Thaisa faz uma visita ao colégio e é o professor que a descobriu. Fala, Thaisa. Tudo bom? Tudo bem aí? Tudo bem. Tranquilo. E aí, como é que tá? Como é que foi descendo essa rampa aqui de novo? Ah, eu tô um pouquinho ansiosa. Legal. E tem uns recordes aqui, né? Tem. Vamos ver. Você tá aqui? Tô sim. Cadê? Em alguns. Aqui. Olha só essa foto, hein? Então, aqui já tava um DNA do um pouco do atleta que você se tornou, né? Já. Esse colégio aqui tem bastante incentivo ao esporte, né? Tem. Tem uma estrutura que nunca vi igual. Não sei se tem no Brasil, eu acho que não. O que a gente vai encontrar aqui? Vai me guiando. Ali na frente já tem a pista de atletismo, tem as quadras, piscina, campo. E o que vai te lembrando isso aqui? Muitas amigas, muitas competições que você teve aqui. Tinha olimpíada interclasses, assim? Tinha. Olimpíada do colégio. As próprias aulas, né? A gente tinha aula de atletismo na educação física. Olha, tem até piscina. É. Mas eu lembro mais dos meus treinos, eu acho. Seus treinos? Era puxado? Era. A minha rotina era meio pesada. Pra onde que a gente vai agora? Pra chegar na pista. Então. Tá perdida também? Era por aqui. Não sei se mudou. Ah, tá. Vamos lá. Acho que sim. Tá nervosa? Tô. Aí sim, você quer usar o Roberto? Tudo bem? Tranquilo. Prazer, Pedro. Tudo bom? Beleza. Pô, é só louro aqui. Muito tempo. Verdade. Bastante tempo, né? Tudo bom. Poxa, que surpresa agradável. Tava emocionado aqui de entrar de novo na quadra. A gente vê na escola uma aluna, um aluno talento e a gente não consegue ficar quieto e falar, não, vamos treinar, tá isso. Inclusive a gente insistia com ela, ela ficava meio assim e tal. Até uma hora eu falei, não, você vai treinar ou... né? É agora. Pegava no pé dela. Ela conseguiu definir, falou, vamos. O que que ele foi importante na sua vida? Ah, ele me mostrou esse mundo, né? Do atletismo. Eu conhecia muito pouco. Eu sabia que eu era rápida. Eu sentia isso. Mas eu não achei que eu pudesse ter isso como minha profissão, seguir realmente isso. Eu não imaginei. É até engraçado que a gente, numa aula, num treino que ela estava fazendo à tarde, tinha uns alunos do sexto ano que falaram assim, professor, mas como que você faz isso com essa menina? Ela estava puxando o pneu no campo, correndo em velocidade e puxando o pneu. Como que você faz isso com essa menina? Aí eu falei pra eles, olha, um dia vocês vão ver essa menina numa Olimpíada. Aí eles começaram a tirar um sarro. Eu falei, imagina, Olimpíada, né? Eu falei, vamos apostar então. Aí eu falei, tá bom, tá apostado. E quando ela foi pra Olimpíada, esses alunos, coincidentemente, estavam no terceiro ano do ensino médio. E eles vieram me procurar. Falou, Zé, a gente veio te procurar porque a gente precisa pagar uma aposta pra você. Pra mim foi muito emocionante, porque enquanto profissional, um dos sonhos que eu sempre tive sempre foi formar um atleta olímpico. E principalmente numa escola. de provar pra as pessoas, seja em termos de federação, em termos de âmbito escolar, de que você tem como fazer um trabalho numa escola e desenvolver um talento. Um talento olímpico. Sim, sim. Você se emociona até hoje? Sim. A mensalidade nesta escola custa mais de dois mil reais. Uma realidade que não é para muitos. Dentro desse universo e com toda essa estrutura, Zé Roberto prepara mais um talento. Giovana tem 15 anos e já tem seu nome marcado no mural de recordes do colégio. Aí, Giovana, tudo bem? Uhum. Beleza? Conhece a Thaís aqui? Tudo bem? Prazer. Prazer. Sou professor, você conhece, né? Sim. Sabe que a Thaís já começou como você, né? Uhum. Sabe? Tá nervosa? Bé, eu não sei. Então, o professor estava contando que há mais de 10 anos, quando ela começou a estudar aqui, ele identificou nela as mesmas características que ele identificou em você. O que isso significa pra você? Ah, tipo, é legal, assim, porque dá pra ver que eu tenho capacidade de fazer as coisas que ela fazia, né? De ir em competição e participar dessas coisas. Alguns recordes ainda são dela ali no quadro. Eu já vi. Você já viu? Já. A Giovana, ela tá sendo preparada pra participar das provas de 1.500, 3.000, e eu tô estudando aí se nós vamos participar do 2.000 com obstáculo. Então, ela tá ainda numa fase, ela é nova ainda, de... Esse ano a gente tá fazendo uns testes ainda, a respeito até do 2.000 com obstáculo, até o final do ano nós vamos estar definindo. Pro ano que vem, que será o segundo ano infantil, nós vamos começar o ano que vem já com as duas provas definidas. Giovana, você treina duro também? É. Ela também puxa pneu, professor, por aí? Aham. O que é que você pode dar de dicas pra ela, Thaísa? Bom, você pode ver que você tá treinando com um treinador muito bom, pode confiar nele. Eu confiei nele e deu super certo. E quanto ao treino, é difícil, a rotina é bem pesada, o colégio é difícil, eu estudei aqui, eu sei como que é, deve estar mais rígido ainda hoje. E eu sei que é difícil você estudar, depois vir treinar, mas é um momento bom também pra dar uma relaxada na cabeça, esquecer um pouco o estudo, depois volta pro estudo. Acredita. Se você gosta, eu te incentivo aí fundo. Vale a pena. Thaísa, você acha que você seria o atleta que você é hoje, se não tivesse estudado no Porto Seguro? Não, acho que eu nem seria atleta. Eu não achava assim que eu tinha um perfil pra isso, que eu tinha estrutura pra isso. Foi o Zé Roberto que acreditou em mim, me mostrou esse mundo e eu treinei lá, comecei a treinar lá com ele e depois eu continuei, segui. Nas competições pelo Brasil que você encontra outros atletas aí, outras pessoas, você acha que muitas foram descobertas na escola mesmo? Ou é gente que chega aqui por outros meios? Acho que por outros meios. Eu acho que são poucos os profissionais da área da educação física que estão atentos assim às características dos alunos. Também o colégio muitas vezes não tem muita estrutura, às vezes é só uma quadra que tem muitos alunos pra fazer uma aula. Às vezes também não tem como, fica difícil. Na escolha entre o estudo e o esporte, quantos brasileiros que escolheram o esporte ficaram pelo meio do caminho? Quantas medalhas o Brasil deixou de ganhar por falta de apoio, falta de orientação, pela falta de um caminho menos arriscado? Quem sabe no futuro, ninguém precisa escolher entre a sala de aula e o sonho de chegar ao topo do pódio. A gente joga e o senhor nunca fala, não gente, agora já perdeu, já era. O senhor continua, é, você, não gente, sorri, dá, porque forma estratégia, tudo, tudo pro bem, sabe? Você não é uma pessoa negativa e isso ativa o nosso time. Mesmo que a gente tá aprendendo ainda, a gente vai e mostra o que a gente aprendeu. E é isso aí, não chora, não chora. Você me mostrou um mundo que eu não conhecia. Eu já vivi muitas emoções por causa desse direcionamento que você me deu. Pretendo viver mais algumas. E vou ter tudo isso guardado por resto da minha vida. Ah, não. Que isso. Obrigado. Obrigado, minha.